Olá, tudo bem? Eu sou Fabiano Ferreira, da coluna Gente Negócios, e meu entrevistado de hoje é o Dr. Luiz Fernando Culturato. Dr. Luiz Fernando é presidente da Unimed de Rio Preto e vai falar um pouco pra gente sobre o trabalho da cooperativa. Dr., obrigado pela visita aqui na redação do Jornal Bom Dia. Eu que agradeço. Em seu nome, queria agradecer a gentileza do Bom Dia de ter proporcionado a Unimed de um bate-papo aí com você, e esclarecer algumas coisas aí que talvez sejam muito múltiplos aos usuários, aos próprios médicos cooperados. Dr., o senhor está na presidência da Unimed desde 2006. Nesse tempo, qual foi o seu maior desafio para gerenciar a cooperativa? Bom, no disparado, o maior desafio que essa diretoria teve foi a questão tributária. A Unimed possui um passivo tributário muito grande acumulado nos últimos anos e, felizmente, com uma série de medidas que nós conseguimos, a partir praticamente de 2003, implementando a economia, conversa com prestadores, melhorando o relacionamento com o cliente, melhorando a medicina preventiva, isso quer dizer, tentando melhorar a saúde do usuário, em uma bela economia, dentro de casa, vamos dizer assim, nós conseguimos praticamente terminar com essas pendências tributárias. Isso praticamente ocorreu no final de 2009, com o governo Lula soltou o Refis 4, que foi amplamente divulgado pela mídia e tudo, no qual nós aderimos. Esse Refis 4, ele permitiu um parcelamento de algumas dívidas, basicamente federais, até 18 anos, felizmente, como eu te falei, com todas as economias, nós conseguimos pagar à vista toda essa pendência tributária que o Médio Rio Preto possuía. Então, hoje, felizmente, dentro das três esferas, federal, municipal e estadual, o Médio Rio Preto possui uma dívida. Então, esse eu acho que foi o grande feito dessas três últimas diretorias, a minha está afundando esse ano que vem, mas das três últimas, eu acho que foi o grande feito que merece ser amplamente comemorado pelos médicos cooperados. Tá certo. E a Unimed, isso possibilitou com que a Unimed investisse em tecnologia, né? Como é que hoje a cooperativa trabalha essa questão da tecnologia, tanto para os pacientes, para os cooperados, como que é isso? É, como eu falei para você, você trabalhando com uma parte enxuta, vamos dizer assim, você consegue fazer economia. E hoje a informática está em tudo. Hoje em dia, a Unimed praticamente trabalha com o que a gente chama de 100% online. Então, tudo que você precisa da Unimed, você resolve dentro do consultório do seu médico. Desde solicitação, a carteirinha, nós somos o primeiro a implantar em um preto, o finger, a digital, vamos dizer assim. A carteirinha que passa no autenticador, identifica o usuário, evitando com isso algumas perdas, algumas, vamos dizer, trocas ou facilidade de você emprestar a sua carteirinha para um amigo, um parente. E isso tudo acaba gerando ônus para a cooperativa. Então, a Unimed trabalha hoje com o consultório médico totalmente informatizado. Nós investimos altas quantias, não só pensando no usuário e no médico, mas também pelas próprias exigências da Agência Nacional de Saúde, a INES, que nos obriga a ter praticamente tudo online. Tudo que você precisa hoje é feito via computador. E isso, indiretamente, gera muita economia. Mas, para o cooperado médico, para o usuário, o que realmente resolveu foi isso. Ele resolve praticamente tudo dentro do consultório do médico. Ele não precisa ir de maneira alguma, ou não, na sede da Unimed. E investimos também muito na parte do call center. Nós temos hoje um call center extremamente eficaz, respeitando todas as normas impostas pela ANVISA, pela ANVISA, desculpa, pela INES, em tempos e tempo que você precisa ter para atender seu cliente. Então, com isso gera uma economia muito grande em cooperativa. Então, mais um ponto positivo para o Unimed Rio Preto. Tá certo. O senhor estava comentando comigo sobre o faturamento, hoje, na cooperativa em Rio Preto. Fala um pouquinho sobre isso. É o segundo maior faturamento, é isso? É. A Unimed Rio Preto, hoje, em termos de cidade, nós possuímos o maior faturamento bruto financeiro, lógico, de Rio Preto. Nós perdemos só para a prefeitura. Faturamento bruto inclui tudo. Inclui as nossas farmácias, inclui receita de todos os usuários que pagam mensalmente as suas mensalidades. que, diga-lhes de passagem, temos um baixíssimo índice de inadimplência. Isso é muito bom para quem trabalha com o dia a dia. Não precisamos ter faturamento. Isso é ótimo. Então, a nossa inadimplência é muito abaixo do que você vê em alguns outros setores, comércio, indústria, alguma coisa assim. Talvez porque a saúde seja prioritária. Hoje, diariamente, a inadimplência é muito baixa. Voltando ao assunto, nós entramos este ano, 2010, provavelmente num seleto grupo das empresas que faturam acima de 300 milhões por ano. Inclusive, essas empresas possuem legislação própria, parte de imposto, tudo totalmente diferenciado. Inclusive, com muito mais responsabilidade, tanto a parte de tesouraria, como a parte de diretoria, que a fiscalização é muito maior por parte da presença federal. Então, você lida com um volume muito grande de dinheiro, apesar que, como a gente sempre fala, esse dinheiro não é da cooperativa. Nós somos um mero repassador. Esse dinheiro entra numa porta, no dia seguinte, eu estou pagando o cooperado, no dia seguinte, eu estou pagando os hospitais. Então, nós temos um fluxo de caixa muito grande, passando, realmente, 300 milhões de anos. Isso dá quase 30 milhões de meses, um pouquinho menos de 30 milhões de meses. Realmente, é um faturamento muito importante. e nós somos um setor de saúde, o setor de saúde, talvez o setor que mais emprega, direta e indiretamente, que dá emprego para emprego. Nós temos aí seis ou sete hospitais, temos mais sete sete setas clínicas, grandes clínicas, que têm um faturamento também muito importante e com um número muito grande que gera emprego. E a Unimed, por ser a maior operadora de emprego, impacta muito. Hoje, nós trabalhamos, nós temos hoje em torno de 160 mil usuários, são 160 mil pessoas, o Rio Preto tem 400 e pouco, então, quase aí, 40% são usuários da Unimed. Então, isso é uma coisa que, para Rio Preto, é muito, não esquecendo que nós geramos a parte de hotelaria, a parte de hospitais, que gera acompanhante, alguma coisa. Nós temos aí um grande rumo de leite, de hospitais, desculpa, de hotéis, que tem uma rotatividade muito grande por conta da parte de saúde. Faz parte dessa referência, né? É tratado muito bem, inclusive, pelo nosso prefeito, que, por sinal, também é médico, entende isso daí, ajuda bastante. Nós temos um relacionamento muito bom com a parte da prefeitura do Dentino. Está ótimo. Doutor, eu agradeço a sua visita, aqui a redação do Bom Dia, aos esclarecimentos, muito obrigado. Eu que agradeço mesmo. O Médio está à disposição para qualquer pergunta, o que a gente puder disponibilizar para vocês. Está ótimo. Muito obrigado. Obrigado e até a próxima entrevista.